Olá, mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje, a nossa entrevistada é a doutora Júnia Caris de Oliveira, ela é médica do departamento de digestivo baixo, pois vocês vão entender um pouquinho o que significa isso, digestivo baixo, digestivo alto, quais são as patologias, os tipos de câncer encontrados nessa região do nosso corpo. Um pouquinho antes disso, vocês vão saber a história da doutora Júnia, porque várias pessoas, vários entrevistados aqui, várias profissões começaram no hospital, eles mudaram, cresceram, mas os médicos ainda, a doutora Júnia é a primeira, ela fez a sua faculdade, ela vai contar pra gente, e ela fez a residência de cirurgia geral e depois a residência de oncologia, que diz respeito ao câncer aqui no nosso hospital. Tudo bem, doutora Júnia? Tudo bem. Então, conta pra gente, doutora Júnia é a mamãe da Helena e da Estela, que também vão assistir ela em casa, estão participando um pouquinho, faz tchau pras crianças, doutora Júnia, vamos lá. Conta pra gente, doutora Júnia, você fez a sua faculdade aonde? Eu fiz faculdade de medicina em Itajubá, na faculdade de medicina de Itajubá, fiz residência em cirurgia geral, dois anos de cirurgia geral em Itajubá também, e depois eu prestei a prova de residência de cirurgia oncológica aqui em Barretos, e acabei fazendo três anos de cirurgia oncológica aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Bom, então você fez seis anos de faculdade, depois fez, não posso fazer oncologia direto, não posso já ir direto pro câncer, como funciona esse passo? Claro, na área da cirurgia. Bom, quando você estuda medicina, quando você termina a faculdade de medicina, você tem que, você tem, algumas pessoas têm a oportunidade de realizar a residência médica, que é uma especialização, certo? E existem áreas básicas na residência médica, e elas são obrigatórias pra que você possa realizar especializações mais aprofundadas. Então, por exemplo, pra qualquer tipo de cirurgia especializada, o médico, ele tem que fazer a residência de cirurgia geral, né? Assim como pra qualquer tipo de clínica, pneu, mucárdio, o médico deve fazer uma especialidade em clínica médica. Então, primeiro ele dá uma olhada no geral, e depois vai no caso específico, que é o caso oncológico, que é o caso aqui do nosso, do Hospital de Câncer. Isso, aqui no hospital, né, atualmente existe a residência que especializa médicos em cancerologia, cirúrgica, clínica, a gente tem outras residências atualmente também. No meu caso, eu fiz a cancerologia cirúrgica. E quando você começou a fazer a sua residência em cirurgia geral, você já tinha, você já era médica, já era formada? Já era médica, já tinha os seis anos de faculdade. Na realidade, a informação que a gente tem do Brasil é que somente 30%, 30%, 40% dos médicos que se formam médicos, tem a oportunidade de fazer uma residência médica, né? Então, o telespectador que está em casa, bom, eu fui atendido por um residente, então, mas ele é um médico e está sendo treinado. De vez em quando eu falo que é até melhor você ser atendido por um residente, porque você vai ter o primeiro atendimento do residente, e do professor dele depois, né, em seguida. É, todas as residências partem do princípio de que elas são assistidas por um staff, por uma pessoa que está mais habilitada naquela especialidade e que passa conhecimento para o seu residente. Bom, então, você veio lá, falou de Itajubá, veio para Barreto, né, e começou a sua residência. Como foi essa chegada aqui? O hospital, ele era já bem reconhecido, ainda era reconhecido, mas nem tanto. Como foi a sua visão de hoje, né, de 2013 e lá de 2003, quando você chegou por aqui? Bom, em 2003, o hospital, quando eu cheguei, era um hospital que estava começando. A primeira cirurgia tinha sido realizada em 2002, com a inauguração do centro cirúrgico, então fazia um ano somente que o centro cirúrgico... Esse novo hospital que veio lá do centro, né? Sim, fazia um ano que o centro cirúrgico funcionava aqui, e assim, a gente realizava cirurgia somente em um período, as cirurgias eram feitas somente no período da tarde, o centro cirúrgico não funcionava o dia todo, então eu acho que nesses 10 anos teve uma mudança muito grande, porque agora a gente tem um centro cirúrgico capaz de atender cirurgias em período integral, tanto de manhã quanto à tarde, a gente já tem um volume muito maior de cirurgias do que naquela época. E do que de períodos para cirurgia também, né? De períodos para cirurgia também, então o hospital, ele só cresceu, ele só acendeu, eu tenho a sensação de que só houveram melhoras nesse sentido. Depois dessa residência que você fez aqui, você se especializou em cancerologia, e aí qual outra especialização que você fez, que você olhou e falou, bom, gostei dessa parte, gostei de outra, qual foi o seu caminho? Então, quando a gente termina uma residência de cancerologia cirúrgica, você também tem um leque de tipos de cânceres para atuar, certo? Então, na realidade, na época, eu optei por fazer a parte abdominal, e nós já, eu fui convidada a ficar no hospital, no departamento, que fazia essa parte, tanto a parte ginecológica, quanto a parte de câncer coloretal. E eu trabalhei nesse departamento até 2009, com ginecologia oncológica e com câncer coloretal. Em 2009, nós conseguimos separar as especialidades, e atualmente eu só trabalho com câncer coloretal. Coloretal, só o pessoal em casa entender, é do intestino, né? Exato, do intestino grosso. A gente trata o câncer do intestino grosso, reto e anos, né? O nosso departamento, atualmente. O departamento que eu atuo. Disso você fez alguma especialização? Eu vi uma época doutora Júnior correndo desesperada, mestrado, doutorado. Como foi essa fase? Que o hospital também, você acha que o hospital apoia isso, não apoia? Como foi isso pra você? Não, eu sou mestre em oncologia já, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E atualmente eu faço meu doutorado, com uma previsão de defendê-lo agora, no ano de 2015 também, já tô finalizando. E eu acho que o hospital apoia bastante essa atitude do médico poder se dedicar a se especializar melhor, ou a entender melhor sobre um assunto. E o hospital oferece essa oportunidade até em relação a você poder usar algum tempo, do seu tempo, pra se dedicar a isso. O hospital consegue liberar? Consegue liberar. Dos seus afazeres, claro, o outro que a pessoa tá fazendo. Exato. Tendo essa troca, mas você consegue ficar um pouquinho... Dentro do departamento a gente entra num acordo, então todos os médicos do meu departamento atualmente... É somente um médico que entrou esse ano, que vai iniciar ainda, mas todos os médicos do meu departamento já são doutores. E então isso é uma troca que nós vamos fazendo entre nós e o hospital nos propicia isso. E você acha isso importante, essa titulação? O que você acha que traz, assim, de imediato e depois a longo prazo pro departamento e, claro, na outra ponta, pro paciente, que é o mais importante de tudo? Eu acho importante. Eu acho que é uma maneira de você estar se atualizando, de você estar estudando. Você estuda temas específicos. O câncer é uma doença extremamente complexa. Tecnicamente, medicina já é uma ciência complexa, né? E cancerologia mais ainda. Então eu acho que é muito importante. Eu acho que, na realidade, o médico que trabalha e se desenvolve, por exemplo, no meu caso, em relação à cirurgia, é importante que ele continue fazendo o seu trabalho, certo? Mas eu acho que esse tempo que você se dedica a um tema específico, a uma doença específica, que você consegue estudar uma coisa mais profundamente, eu acho que o médico, ele consegue, ele se capacita, ele tem uma capacidade de entender melhor de um assunto e de ajudar melhor as pessoas que sofrem daquela doença em relação a esse assunto. E com certeza quem ganha o paciente. Com certeza. Quem ganha o paciente, o próprio hospital, eu acredito que sim. Bom, Toro Júnior, nós vamos voltar já já, vamos fazer mais algumas perguntas, o Toro Júnior vai contar para vocês, digestivo baixo, nós já sabemos que é intestino, mas que tipo de câncer que tem, tem prevenção ou não tem, tem alimentação, tudo isso no nosso próximo bloco. Procure a gente no Facebook, Twitter e principalmente no YouTube. Não esqueça de acessar o nosso site, www.hcancerbarretos.com.br. Você vai ficar com o quadro Aconteceu e voltamos já. Em uma visita ao Hospital de Câncer Infantos Juvenil de Barretos, a cantora Giovana Mayra reencontrou o seu médico e atual diretor-geral do Hospital Infantos Juvenil, Dr. Luiz Fernando Lopes. Eles se conheceram quando Giovana tinha apenas um ano e foi diagnosticada com retinoplastoma bilateral, um tipo de câncer que ocorre nos olhos. A doença acarretou na perda total da visão de Giovana, que não se deixou abalar e cresceu explorando o mundo da música. Giovana aproveitou para tocar e cantar para todos os presentes. Em um determinado momento deste encontro, médico e paciente se uniram para cantar uma música. A Giovana é um exemplo para a gente de que a gente não pode desistir nunca. E a gente sabe o preço que algumas crianças vão pagar durante o tratamento. Muitas vezes o tratamento tem que ser agressivo demais e algumas crianças vão sair com algum tipo de sequela. No caso dela, a sequela é visual. E eu acho que ela tem 26 anos hoje, tem 25 anos que ela é cega. E ainda bem que ela escolheu a música como um instrumento que foi possível para ela e que ela encontrou paz e alegria na escolha que ela fez com a música. Mas eu acho que a história de superação é acima do que a profissão que ela escolheu. A história de superação é mostrar que por mais problemas que existam, por mais sequelas que tenham, a pessoa pode ser bem sucedida, pode ter uma vida normal quando adulta. A Giovana é uma cantora profissional, canta nas melhores salas de concertos do país e fora do país. Então eu acho que enche a gente de alegria e mais do que alegria, eu acho que enche todos nós esperança. E os pais e todos que podem conhecer a história dela. Eu acho que não tem preço isso que a gente vive aqui no dia a dia. E cada vez que a gente vê uma criança sofrendo, eu acho que a gente tem que ter o exemplo como o dela, para a gente ter força para continuar. Eu sou cantora lírica formada pela Universidade de São Paulo. Estou aqui hoje no Hospital do Câncer de Barretos pela primeira vez, com muito orgulho, com muita emoção. Eu sou uma ex-paciente do Hospital do Câncer. Eu sou curada dessa doença, que foi diagnosticada quando eu tinha um aninho de idade, um ano e dois meses, para ser mais específica. Eu tive retinoblastoma bilateral. Devido a essa doença, eu perdi a visão, acabei me tornando uma pessoa com deficiência visual. Mas isso, de forma nenhuma, jamais limitou a minha vida, jamais limitou os meus sonhos. Eu tive, graças a Deus, uma família que me deu um alicerce muito grande, para que eu caminhasse, para que eu acreditasse em mim, para que eu superasse tanto a doença, quanto o fato de ser uma pessoa com deficiência, e realmente correr atrás dos meus objetivos. O Dr. Luiz Fernando, o meu querido amigo, o médico que salvou a minha vida, o meu anjinho, foi o grande responsável para que hoje eu fosse a cantora que eu sou, para que eu fosse a pianista que eu sou. Ele foi a pessoa que aconselhou os meus pais, logo depois de todas as quimioterapias, e todos os procedimentos médicos relacionados ao tratamento do câncer. Foi ele quem aconselhou os meus pais que me colocassem na música, que me dessem um piano, porque isso ampliaria o mundo de um deficiente visual. E meus pais estavam tão preocupados que esse conselho realmente foi a tábua de salvação no meio do oceano para eles. Nós conseguimos que eu ingressasse na música aos três aninhos de idade, desde então eu nunca mais parei. Então eu digo que o Dr. Luiz Fernando, além de ser um amigo muito querido, uma pessoa muito especial na minha vida, ele é totalmente responsável pela pessoa que eu me tornei, pela profissional que eu sou, e pelo amor à música que eu tenho. Então cantar para ele aqui hoje, cantar para as crianças e para as pessoas que estão passando pela mesma coisa que um dia eu passei, me traz uma emoção extremamente grande, uma responsabilidade muito grande de tentar levar um pouco de alento, um pouco de carinho e um pouco de coisas boas através da minha voz e da minha música. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e podem acreditar que eu vou dar o meu melhor para fazer, pelo menos desses minutinhos que eu vou estar junto com eles, os minutos mais agradáveis que eles possam ter no dia de hoje. Obrigada! Olá, voltamos. Luz, câmbio de ação contra o câncer. A doutora Júnia, médica do Departamento de Digestivo Baixo, está contando um pouquinho para a gente como foi ser residente aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Hoje ela é uma médica que faz parte do corpo clínico, mas ela começou como residente, evoluiu aqui dentro, fez mestrado, está quase terminando o seu doutorado. E agora ela vai contar um pouquinho para a gente do digestivo baixo. nós falamos no bloco anterior, que é o intestino, o intestino reto e o ânus. Conta um pouquinho para a gente quais patologias que acometem, que tipo de câncer acomete essa área do digestivo baixo. Bom, a gente fala que a gente trabalha com câncer coloretal, porque é o câncer do intestino grosso, certo? Quando a gente fala dessa parte digestivo baixo, a gente está falando sobre o intestino grosso. Então, assim, o intestino grosso, ele na realidade, ele é um segmento, é um tubo bem longo, certo? Que recebe já, na realidade, maior parte das impurezas do organismo. Tem uma função de absorver água, certo? E transformar todas aquelas impurezas em fezes, né? E as patologias que nós tratamos aqui são as patologias relacionadas ao câncer. Na realidade, o câncer de intestino grosso, ele normalmente começa numa estrutura que a gente chama de pólipo, certo? Então, a carcinogênese, ela acontece nessa estrutura, no pólipo. Como se fosse uma verruguinha dentro do intestino. Exato. E quando a gente tem a oportunidade de encontrar essa verruguinha ou esse pólipo, a gente pode estar retirando esse pólipo e evitando que aquele pólipo sofra todo o processo de mutação e carcinogênese, né? Então, assim, dentro do nosso departamento, a gente também atua pedindo exames de colonoscopia, pedindo para os pacientes realizarem esses exames como uma prevenção para o câncer coloretal. E quando o paciente encontra pólipos intestinais, a gente orienta que esses pólipos têm que ser retirados, certo? Então, vamos seguir nessa linha de prevenção. Então, a prevenção do câncer coloretal, então o exame de eleição, como na mama é mamografia, no digestivo baixo, então é colonoscopia. Colonoscopia. O exame de eleição é colonoscopia. Já existe um programa nacional e, na realidade, a indicação é que todas as pessoas que têm mais de 50 anos, elas devem fazer uma colonoscopia e fazer uma colonoscopia a cada 5 anos, pelo menos. E quando esse paciente encontra pólipos intestinais, esses pólipos têm que ser retirados e ele deve repetir uma colonoscopia em 2 ou 3 anos. Bom, então vamos lá. Se você quiser fazer a sua prevenção de câncer do intestino grosso, ou do digestivo baixo, ou coloretal, como todos esses nomes significam basicamente a mesma coisa, para vocês entenderem. Então, o exame de colonoscopia, né? Sim. Claro, tem que passar no postinho ou então no seu médico para fazer esse pedido. É diferente do que a gente já divulgou aqui várias vezes na prevenção, que basta chegar com o seu documento para fazer o exame. Não é dessa forma, né? Então, a pessoa deve procurar o postinho, procurar seu médico. Então, a partir de 50 anos, um exame? Um exame. E depois a cada 5 anos? 5 anos. Caso tenha alguma alteração? É, caso tenha alguma alteração, o próprio médico do paciente pode estar orientando os próximos exames. O nosso público, o nosso telespectador em casa, ele já aprendeu que isso é uma detecção precoce, né? É a prevenção secundária. E a prevenção primária, o que eu faço para não ter câncer de intestino grosso? Tem jeito? Não tem? É fácil? Não é? Não, tem jeito sim. Na realidade, a gente faz esse tipo de orientação para alguns dos nossos pacientes também. E, assim, o mais importante dentro do desenvolvimento do câncer coloretal é a alimentação. Então, a gente sempre orienta que o paciente tem que ter uma vida com uma alimentação saudável, dar preferência para alimentos pouco gordurosos, evitar enlatados, defumados. Por exemplo, o presunto, que todo mundo gosta muito, a mortadela. Eles são altamente carcinógenos para o colo, certo? Então, todo alimento que tem muito nitrito, nitrato, a carne assada em carvão. Nós não somos radicais nesse sentido de proibir que a pessoa se alimente daquilo. Mas a pessoa tem que saber. Exato. Ela tem que saber que aquele alimento é um alimento que ela tem que ingerir esporadicamente. Ela não tem que fazer daquele alimento um hábito diário. Então, dá sempre preferência para ter uma dieta saudável, com frutas, verduras, legumes, carne magra, certo? De preferência, carne vermelha duas vezes por semana somente. Então, tudo isso traz um benefício para o colo, para o intestino grosso, certo? E o seu churrasco, deixar ele reservado para momentos de festa, ou a cada três meses, quatro meses. Três meses. Gente, vamos conversar com o Tora Juni, pelo menos uma vez por mês, Tora Juni? Sim, uma vez por mês, talvez. Nós conseguimos, pelo menos uma vez por mês. Vocês podem comer o churrasco sem problema nenhum. Tora Juni, meu pai teve câncer de intestino, meu avô teve câncer de intestino. Qual é a genética, a hereditariedade nessa linha do câncer do digestivo baixo? Isso existe? Não tem tanto quanto outros? Não, isso existe. Tem um ambulatório para isso? Sim. Aqui no hospital, a gente trabalha num departamento específico, que é o departamento de genética, que atualmente é coordenado pelo doutor Danilo Viana. E nós, do digestivo baixo, nós atuamos nesse departamento, atendendo os pacientes da parte coloretal. Então, dentro da patologia coloretal, existem duas síndromes, que uma delas é chamada de síndrome de Lynch e a outra é chamada de síndrome de polipose adenomatosa familiar, onde várias pessoas de uma mesma família podem ser acometidas pelo câncer por serem portadoras dessas síndromes. E atualmente, desde 2010, dentro do hospital, a gente faz rastreamento para essas duas síndromes e a gente já tem bastante famílias acompanhando conosco e já fazemos prevenção de todas as pessoas que estão suscetíveis à ocorrência do câncer. Então, se você tem um pai que teve câncer, um tio, um avô, várias pessoas da família que tiveram câncer do intestino grosso, é muito importante que você realize o exame de colonoscopia, mesmo que esse câncer não seja familiar. Na literatura, o que a gente observa é que existe uma recomendação de que se existem várias pessoas da família que tiveram tumores coloretais, que 10 anos antes da idade mais jovem, os membros dessa mesma família devem fazer a colonoscopia. Então, se o meu avô teve um câncer de intestino grosso, no caso com 70 anos, O meu pai tem que fazer uma colonoscopia com 60, eu também ou para numa geração acima? Não. O seu pai deveria começar uma colono com 50, porque 50 é a idade básica de rastreamento. Vamos colocar que o avô aconteceu com 50. Exato. Todos os membros mais jovens, com 40 anos, deveriam já fazer a sua primeira colonoscopia. Na primeira geração ou pula uma? Não. Em todas as gerações. Em todas as gerações. Bom, então fica a dica aí. A prevenção é a nossa grande arma. E claro, a doutora Júnior puxou a nossa orelha, a minha, puxou a de vocês. Mas uma alimentação saudável, eu acho que o bom senso vale para tudo. Você vai comer um churrasco hoje, amanhã você dá uma aliviada, alivia um tempinho, porque senão você pode prejudicar a saúde, não é a doutora Júnior? Sim, pode prejudicar a saúde. Bom, no nosso próximo bloco, eu vou mudar um pouquinho a história aqui. Porque a doutora Júnior trabalha no departamento, que às vezes tem algumas cirurgias um pouco mais ingratas. Para o paciente, eu falo da bolsinha, da colostomia. É que assim, ele precisa disso. Vocês vão saber então o que é essa cirurgia, tem a reversível, a irreversível e assim por diante. Mas tudo isso no nosso próximo bloco. Você vai ficar agora com o quadro Conhecendo. Mas não deixa de assistir a gente no YouTube. Acesse o nosso canal e também dê uma cutucada, uma espetadinha lá no Facebook. www.facebook.com.br hcâncerbarretos. E voltamos já. O departamento de telemedicina, ele é responsável por fazer as conexões de vídeo, web e teleconferência do Hospital de Câncer de Barretos. A telemedicina tem o objetivo de encurtar as distâncias entre as instituições parceiras do hospital. É através dos nossos sistemas que os profissionais conseguem entrar em contato com profissionais do mundo todo sem ter que se deslocar para as instituições desses profissionais. Para vocês terem uma ideia, por mês a gente realiza mais de 90 reuniões nacionais e mais de 20 reuniões internacionais. Esse é um número muito importante e que serve para que nós tenhamos esse contato direto sempre com essas outras instituições. Nosso departamento tem a infraestrutura de duas salas dedicadas para a realização das conferências e dois colaboradores também dedicados para poder fazer as conexões. Indiretamente, nosso departamento traz muitos benefícios para os pacientes porque através dele os profissionais podem discutir os casos dos pacientes com profissionais em outras partes do mundo. O departamento funciona de segunda a quinta das 7 da manhã até as 6 da tarde e às sextas-feiras das 7 da manhã até as 17 horas. Olá, voltamos. Luz, câmera e ação contra o câncer. Hoje a nossa entrevista é a doutora Júnia Cárez de Oliveira. Ela é médica do departamento do digestivo baixo. Vocês já aprenderam no bloco anterior câncer do colo, reto e ânus. Doutora Júnia, esse departamento faz parte, faz algumas cirurgias com grande índice de sucesso, mas também, como todos os departamentos, às vezes as coisas não acontecem tanto quanto vocês queriam. E aí vocês são obrigados a fazer um procedimento que chama colostomia, que o pessoal conhece em casa como uma bolsinha que coloca o intestino na pele. Isso é uma situação onde o paciente foi preservado, uma costura que depois vai explicar para a gente lá na frente foi preservada. É um procedimento que precisa. Às vezes as pessoas ficam um pouco com preconceito, mas vamos tirar esse preconceito, vamos explicar um pouquinho o que é esse procedimento, né, e qual bem que ele traz para o paciente. Certo. Então, na realidade, como a gente trabalha com a parte colo retal, o intestino é um órgão extremamente contaminado, né. Ele lembra, eu fiz um comentário anteriormente, que ele recebe todas as impurezas e transforma em fezes. Então, na realidade, como a gente opera o intestino, muitas vezes a gente tem que fazer essas costuras ou anastomoses muito próximas ao ânus. E a proximidade do ânus é uma situação que você precisa preservar essa costura, essa anastomose. E é por esse motivo que às vezes a gente precisa colocar um desvio do intestino. Então, a gente faz normalmente ou uma iliostomia, que é do intestino fino, ou uma colostomia, que são as bolsinhas, como você disse. Então, o paciente, ele fica um tempo com esse desvio, é o intestino ligado à pele, e as fezes saem numa bolsa coletora. E aí, quando a gente nota que aquela anastomose já está bem cicatrizada, é uma anastomose firme, que não vai causar problemas para o paciente, a gente faz uma cirurgia de reversão dessa bolsinha. Existem situações onde o tumor, ele acomete o próprio ânus, certo? Ou o tumor acomete outras estruturas do organismo, estruturas próximas, e às vezes o paciente tem que usar essa colostomia definitivamente. Então, existem situações, e a gente tem vários pacientes que passam por essa situação, onde a colostomia é definitiva, certo? Sempre nós conversamos isso com o nosso paciente. Em todas as cirurgias de câncer coloretal, o paciente, ele fica bem esclarecido, assim como a família, a respeito do uso da colostomia ou da iliostomia desse estoma. E dentro do hospital, a gente tem um departamento da estomaterapia, que são enfermeiros treinados especificadamente para esse tratamento. Eles são muito competentes, os pacientes se adaptam muito rápido, é uma questão de 60 dias, 90 dias, mesmo para pacientes que precisam usar definitivamente esse estômago. E atualmente, as coisas estão muito evoluídas, e a gente consegue fazer a limpeza do intestino desses pacientes, e às vezes, muitas vezes, eles usam tampões, eles nem usam a bolsa coletora. Então, a qualidade de vida melhorou bastante nos últimos anos em relação a isso. É uma questão de adaptação. Infelizmente, o mais importante é a gente tentar preservar a vida do paciente, e às vezes, às custas de um procedimento que é necessário. Então, o paciente consegue, ele fez um procedimento, colocou a colostomia definitiva, mas ele teve o seu câncer retirado totalmente, ele pode ter uma grande chance de cura, mas a colostomia não atrapalha em nada a vida dele. Em nada. A gente tem vários pacientes que dançam, que nadam, que praticam esportes, que levam uma vida normal, uma vida sexual normal, uma vida social normal, frequentam igrejas, pacientes idosos. Então, na realidade, eles passam por uma fase de adaptação, que eu acredito que seja a fase mais difícil, que é essa fase dos 60, 90 dias. E tudo acompanhado pelos médicos do departamento, pelos enfermeiros do departamento, pela psicóloga. Então, e é uma situação que você nota, eu tenho pacientes que usam o estoma, que têm a oportunidade de reverter, e que se adaptaram tanto ao uso, que não desejam realizar a cirurgia. Porque tem mais medo do ato cirúrgico do que de conviver. Então, você vai ficar daquela forma do que eu voltar e se meter a outra cirurgia. A outra cirurgia, exatamente. Então, quer dizer, completamente adaptável. Completamente, uma vida completamente normal, uma vida completamente adaptada ao uso do estoma. Então, Júlia, eu vou perguntar agora a minha próxima dúvida a respeito da cirurgia por vídeo, minimamente invasiva. Mas antes disso, a senhora falou, tem lá o intestino grosso e o intestino fino, o que é o delgado. O intestino fino tem tumor mesmo na parte mais distante do estômago dele ou é mais difícil? São tumores mais raros, mas existem tumores. Até o tipo histológico mais usual do intestino grosso também acomete o intestino fino. E, às vezes, o intestino fino, como é um órgão muito móvel, ele pode aderir ou grudar na região do tumor. E, às vezes, a gente precisa ressecar segmentos do intestino fino também. Mas o tumor nascendo no intestino fino tem? Existe. Existem casos, sim. É menos de 5% dos tumores, mas existem casos, sim. É muito raro, mas existe. Então, vamos lá agora para a nossa cirurgia por vídeo ou minimamente invasiva. Nós já falamos várias e várias vezes do ICAD e tudo mais, mas como é uma cirurgia por vídeo indigestivo baixo? Então, na realidade, o nosso departamento tem o prazer de ter como chefe o doutor Armando Melani, que é atualmente um dos maiores videolaparoscopistas do Brasil em câncer coloretal. A cirurgia videolaparoscópica é uma cirurgia idêntica à cirurgia aberta, usual, que a gente fazia antes de conhecer a videolaparoscopia. A diferença da cirurgia videolaparoscópica é que é uma cirurgia que a gente opera olhando numa câmera, com pinças longas e com uma câmera dentro do abdômen do paciente. E o nosso departamento, ele está todo adaptado a esse tipo de cirurgia, a gente faz bastante esse tipo de cirurgia e é uma cirurgia que a gente nota que muitas vezes traz um grande benefício para o paciente. Por quê? Porque é uma cirurgia que eu preciso de uma incisão ou um corte muito menor do que o corte que eu faria para uma cirurgia aberta. Então, normalmente, o pós-operatório desse paciente é um pós-operatório mais tranquilo, com menos dor, com corte bem menor. Volta para casa mais rápido? Ele volta, ele recebe alta muitas vezes mais rápido por conta de precisar de menos analgesia e é uma cirurgia extremamente segura do ponto de vista oncológico. Isso já está provado que a gente consegue ressecar o tumor com as ínguas ao redor do tumor da mesma maneira como... Tudo que faria com o corte grandão faz com o corte pequenininho. A gente faz com os cortes pequenos, exato. Então, é uma cirurgia de extremamente... Existem indicações para a cirurgia videolaparoscópica, mas é uma cirurgia que traz muito benefício para o paciente. Bom, muito obrigado, doutora Júnior. Então, a gente está contando para a gente um pouquinho do departamento, cirurgia por videolaparoscopia, que é aquela com corte pequenininho e no nosso próximo bloco ela vai contar um pouquinho mais do que acontece no seu departamento aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Não deixe de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br Facebook, Twitter, YouTube estamos por lá. Passa lá e dê uma conferidinha para saber o que está acontecendo, tirar alguma dúvida, ver um pedacinho daquele programa no YouTube. Às vezes muito grande, muito comprido, uma hora e pouquinho, mas não tem problema. Você vê só um pedacinho, tira sua dúvida e continua acompanhando a gente aqui toda segunda-feira às nove da noite. Fique agora com o quadro Uma Dose de Saúde e voltamos já. Bom, o câncer de boca é um tumor que ocorre na cavidade oral. Isso envolve toda a parte de língua, sualho de boca e toda a mucosa que recobre a boca propriamente dita. Bom, esse câncer está intimamente ligado a fatores de risco, tais como cigarro, álcool e a associação deles é muito importante, visto que o cigarro é o fator de risco de maior ocorrência nesses pacientes. O tratamento do câncer de boca é feito através de cirurgia, a associação de radioterapia e ou quimioterapia. Agora, o grande problema deste tratamento é que leva algumas sequelas para o paciente. Ou seja, a remoção cirúrgica do câncer depende do seu estadiamento, perde muitas estruturas que atuam na função do paciente, na função essa de comer, de alimentar, de falar, não é? E ainda, nesse sentido, atrapalha, então, a expressão e a aparência do paciente. Então, nesse sentido, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais fácil é de se tratar e menos sequelas nós teremos. Então, nesse sentido, o câncer aqui na Fundação Pio 12, ele tem sido diagnosticado em estadiamento muito tardio e isso leva a grandes perdas dessas estruturas e impossibilita ou atrapalha muitas vezes essas funções básicas de alimentação, de falar, não é? E, nesse sentido, o departamento de odontologia, ele precisa desenvolver algum tipo de prótese para que esse paciente volte às suas atividades naturais ou normais. Como nós falamos, o cigarro e o álcool estão intimamente ligados ao desenvolvimento. entretanto, é um câncer que ocorre grande parte em homem e acima dos 40 anos de idade. Homens esses ou pessoas que tenham ainda uma mais de condição de boca, mais higiene ou conservação de dentes e ainda associado a essas questões, próteses ou dentes que estão traumatizando essa mucosa de boca. Então, esses fatores e todos os procedimentos que realizarmos para que nós removemos esses fatores é um fato importante. Entretanto, você observa que há uma dificuldade na remoção do hábito, por exemplo, de deixar o fumo, deixar de se fumar. Esses pacientes devem ter, então, uma procura frequente a um profissional ou um dentista ou um médico para que avalie essa condição de mucosa para verificar se apresenta algum tipo de alteração, quer seja uma mancha branca, uma manchinha vermelha ou, às vezes, uma feridinha que nos estágios iniciais não apresentam dor. E, nesse sentido, por não apresentar dor, o paciente procura um estágio mais avançado quando ele começa a apresentar dor. Agora, quando há presença de dor, esse tumor, às vezes, está em estadiamento muito avançado. Então, é nessa fase, é isso que nós não queremos. Nós queremos que as pessoas que apresentam o hábito de fumar, de beber, procurem o profissional com frequência semestral ou anual para que verifique se apresenta alguma alteração de mucosa para que a gente consiga diagnosticar uma lesão pré-maligna ou uma lesão que pode, um dia, virar câncer. Então, esse é o principal sentido da prevenção, evitar o aparecimento do câncer. Com relação a todas essas questões preventivas, de avaliação profissional, há um fato importante que a própria pessoa deve fazer diariamente, é avaliar a sua mucosa de boca porque o câncer de boca, 90% dos casos ocorre na mucosa que recobre a cavidade da boca. Então, é fácil de visualizar isso, o paciente pode avaliar em frente ao espelho, com uma boa iluminação, ele pode abrir a boca e verificar a presença de manchas brancas ou vermelhas ou, às vezes, pequenas feridas que não cicatrizam no prazo de duas a três semanas. Olá, voltamos, Luz, Câmara de Ação contra o Câncer, doutora Júnior, Departamento do Digestivo Baixo, contando para vocês o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Nos bastidores, eu pedi para ela, doutora Júnior, vamos voltar na oncogenética, na prevenção, nos projetos, o que nós temos de interessante acontecendo aqui no hospital nesse momento, no que diz respeito à parte genética, grupos e tudo o que envolve o digestivo. o digestivo baixo. Bom, então, nós trabalhamos no departamento de genética com a parte de câncer coloretal e a gente já tem um grupo de pacientes e famílias que acompanham conosco, um número grande de pacientes e famílias. E é uma, um departamento muito importante atualmente, na minha opinião, para o hospital. É um departamento onde a gente realiza testes genéticos que, antigamente, no Brasil, a gente só teria essa possibilidade de pedir esses testes em universidades específicas ou em centros grandes e com um custo muito grande para os pacientes. Aqui no hospital, o senhor Henrique, ele montou um laboratório de biologia molecular, um laboratório que funciona muito bem e que fornece o laudo desses testes e já tem possibilidade de fazer um grande número de testes genéticos. Então, esse departamento é um departamento muito importante onde a gente consegue avaliar e chegar a uma conclusão se aquele paciente é um paciente suscetível ao câncer genético e depois fazer os exames dos familiares baseado naquele paciente. E esse primeiro paciente que vocês entram em contato, doutora Juliana, é um paciente que já teve câncer que veio lá do ambulatório, né? Sim, a princípio é sempre um paciente que teve câncer. Então, eu não posso chegar aqui e bater na porta então eu queria passar em consulta com a doutora Júnior e não com o genético. Não tem essa possibilidade? Não, não existe essa possibilidade. O primeiro caso é o caso que a gente chama de índice. É um caso que tem que ser portador da doença porque a gente precisa estudar em primeiro lugar o tumor. Então, é muito importante isso. E a partir da avaliação do tumor é que a gente parte para a avaliação do DNA do paciente e da sua família. Então, é um departamento que vem crescendo cada vez mais na minha opinião e atende pacientes tanto portadores da síndrome de Lynch como eu disse anteriormente como portadores de polipose adenomatosa familiar. A polipose adenomatosa familiar é uma doença que acomete crianças. Na realidade, ela já começa a se desenvolver no intestino a partir dos 7, 8 anos de idade. Então, a gente tem um acompanhamento dessas crianças também no nosso departamento de genética. a gente tem um grupo que é chamado de GOG que também faz reuniões mensais atualmente com todos esses pacientes e com essas crianças. Até porque para essas famílias são famílias onde várias pessoas são portadoras da patologia. E é uma patologia que ela precisa a pessoa que é portadora dessa patologia ela precisa ser acompanhada como um todo. Não só da parte coloretal porque ela pode vir a desenvolver outros tipos de tumores. Então, eu acredito é um trabalho bem bonito que a gente faz na genética em relação a isso. E dependendo da situação qual que é a conduta do seu tomatório? Vamos supor, tem uma família com um, dois, três indivíduos e chega lá uma criança com, vamos pegar um caso específico assim, só a pessoa em casa entender. Eu descobri uma criança vamos colocar ali 12 anos que tem essa síndrome de polipose. Ela é avaliada como um todo o ser humano inteiro e, claro, um olhinho a mais no intestino grosso dessa criança. Sim. Tem alguma coisa que, bom, vamos tirar o intestino mas ela é criança qual é o procedimento? Então, na realidade essas crianças elas são, atualmente a gente acompanha elas do ponto de vista da biologia molecular também. A gente tem a possibilidade de saber qual o tipo de mutação que ela é portadora e a partir do tipo de mutação a gente consegue determinar qual a melhor idade dela ser operada. Todos esses pacientes eles têm na maioria das vezes mais de 100 pólipos no intestino e como eu disse anteriormente muitas vezes o tumor se desenvolve nesses pólipos. Então, para esses pacientes é muito difícil você controlar 100, 200, às vezes 500 pólipos somente com exame de colonoscopia. Então, é sempre indicada uma cirurgia que é chamada uma cirurgia profilática e a gente aqui no hospital tem um protocolo que nós só operamos essas crianças a partir de 16 ou 18 anos. a não ser que elas estejam sob risco de desenvolvimento de câncer. Então, a gente acompanha essas crianças ou semestralmente ou anualmente e cada criança é tratada individualmente. Então, a gente individualiza bastante os casos inclusive até pelo ponto de vista molecular. A partir do momento que você sabe o tipo de mutação que essa criança tem você pode, às vezes, até esperar que ela complete os 20 anos, 21, 22 anos. Então, isso é muito importante. isso é um trabalho muito importante. Nós atualmente temos mais de 35 famílias portadoras dessa polipose adenomatosa familiar. Todas as famílias e familiares fazem acompanhamento conosco. Todos os exames são feitos no nosso hospital. Essas crianças são acompanhadas pela psicóloga do hospital. Elas realizam cirurgia conosco. Então, é um trabalho bastante importante. Só para deixar bem claro, não quer dizer, bom, quem não faz essa cirurgia logo? A gente tem que pesar sempre o custo-benefício. Uma pessoa que tem um tumor, ela tem um ganho. Quem tem uma possibilidade também não é uma cirurgia vai lá, vou fazer porque eu estou aqui sem fazer nada. Não, não. Essa cirurgia tem que ser muito bem indicada na idade adequada. Por quê? Como a gente disse anteriormente, toda cirurgia do intestino grosso ela pode gerar um estoma. E para você colocar um estoma numa criança que não entende a patologia, não entende o que significa... Até nos familiares que não tem nada. Às vezes tem um parente que tem e o pai, a mãe da criança pode não ter. Exatamente. Então é uma situação que precisa de um trabalho longo. Então essas crianças às vezes elas são acompanhadas e elas são devidamente operadas na hora mais adequada. Muitas vezes a gente retira os pólipos maiores que são os pólipos que são mais suscetíveis a sofrerem a transformação maligna e aí com exames de colonoscopia a gente tem o apoio do grupo de endoscopia do hospital em relação a isso também. Então é bastante importante esse acompanhamento. E a cirurgia ela só é indicada no momento mais adequado. Bom, então vamos lá mais uma dúvida. Eu estou lá em casa assistindo a doutora Júnior falar fiz uma endoscopia um tempo atrás porque o médico falou que eu tinha um pólipo preciso sair correndo voando que é alguma coisa ou não são todos os pólipos que podem se transformar em um tumor? Não são todos os pólipos que podem se transformar em tumor. Existem vários tipos histológicos de pólipos existem os pólipos que são adenomas de baixo grau pólipos hiperplásicos mas na maior parte das vezes a gente indica polipectomia mas não é um exame que você tem que correr para fazer o exame entendeu? Mesmo porque a carcinogenese no pólipo ela demora às vezes anos para poder acontecer. Então a recomendação é que se você fez uma cirurgia com um pólipo intestinal aquele pólipo possivelmente ele foi biopsiado e se ele foi biopsiado e vê uma adenoma de baixo grau a gente recomenda que o paciente repita a colono para poder ter certeza que ele foi ressecado ou para realizar a ressecção daquele pólipo. E retirou ele totalmente. Exatamente. E aí pode ficar tranquilo. Aí aquele paciente pode ficar tranquilo. Bom gente eu vou me arrepender amargamente de fazer essa pergunta para a doutora Júnior mas vocês e eu todos nós precisamos aprender e depois que você aprendeu você tem que seguir porque se você não sabia você tem uma desculpa depois que você já tem esse conhecimento não tem mais desculpa. Doutora Júnior aquela prevenção de novo o negócio do churrasco alimentação alimentação meu Deus vamos lá nós temos que aprender para cuidar da nossa saúde. Doutora Júnior Sim então na realidade acho que o recado que eu posso deixar para todos é que a gente a gente tem que se cuidar né e a gente a gente se cuida a gente tem que se cuidar como um todo então evitar fumar porque todos já sabemos que o cigarro é uma situação que provoca vários tipos de câncer da enfisema pulmonar a bebida alcoólica deve ser ingerida com moderação ela não deve ser restrita totalmente mas deve ser ingerida com moderação e a alimentação para o câncer coloretal é muito importante então a gente sempre deve evitar alimentos muito gordurosos evitar a carne assada no churrasco no carvão na realidade o problema não é a carne vermelha o problema é a maneira como a carne é preparada porque o carvão ele acaba fornecendo ou fazendo com que a carne libere muito radical livre e aquele alimento se ele é muito se é uma carne muito tostada muito seca ela pode cair como um carcinógeno pior para o intestino grosso então se você vai fazer um churrasco dê preferência para uma carne mais mal passada que é uma situação que você pode remediar essa situação de radicais livres e o bom senso também vale sempre não precisa fazer um churrasco todo dia todos os dias um churrasco a cada 60 dias uma vez ao mês evitar enlatados defumados também aquele salaminho que é muito gostoso ele é altamente carcinógeno tudo que tem muito nitrito tudo que é muito salgado alimentos muito salgados eles não caem bem para o trato gastrointestinal como um todo então acho que o recado é esse praticar esportes levar uma vida saudável acho que isso é o mais importante para todos muito obrigado por essas dicas doutora Júnior contou para vocês um pouquinho do seu departamento como foi esse crescimento profissional aqui no hospital de câncer de Barretos você já sabe um pouquinho de bom senso não faz mal a ninguém não exagere tenha uma vida saudável alimente-se bem porque assim você vai evitar de que aconteça alguma coisa mais grave que apareça alguma lesão que tenha que ser retirada e assim por diante então tome muito cuidado mas não esqueça de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br youtube, facebook, twitter estamos em todas as mídias sociais procure a gente dê um clique compartilhe curta o nosso programa você vai ficar agora com o quadro trocando ciências em miúdos e voltamos em breve obrigado Olá estamos mais uma vez com vocês com o quadro trocando ciências em miúdos nós temos hoje como convidado o doutor Guilherme Carrara ele que é cirurgião oncológico e fez a sua residência aqui no nosso hospital e atualmente está fazendo o seu mestrado em câncer de mama ele está querendo saber quais são os fatores que determinam o retorno da doença depois que a doença foi tratada Olá doutor Guilherme como vai? Tudo bem? Tudo bem primeiramente é um prazer poder estar aqui com vocês estar falando um pouquinho mais sobre o meu estudo que é em cima do câncer de mama então doutor Guilherme eu sei que você está fazendo um estudo bastante interessante em mulheres que tem câncer de mama e você quer descobrir então o que que leva a doença a voltar depois que o câncer de mama foi tratado você pode falar pra gente um pouquinho do seu estudo doutor Guilherme? Então a gente primeiramente resolveu eu juntamente com o doutor Renê que é meu orientador a gente resolveu estar falando um pouquinho sobre o câncer de mama estudando o câncer de mama que hoje é o câncer que acomete é o principal câncer que acomete as mulheres no mundo e estudar um pouquinho sobre o tratamento que a gente dá e qual eficaz esse tratamento pra que a gente evite que essa doença volte e que nós possamos dar a essas mulheres um tratamento cada vez mais conservador menos mutilante então é embasado nisso que a gente quer propor um tratamento conservador que seja efetivo oncologicamente mas sem poder estar mutilando essas mulheres atualmente e como é que você está fazendo esse seu estudo você está vendo prontuários está entrevistando pacientes como é que você está fazendo isso esse estudo nosso ele é um estudo que a gente são mulheres que já foram tratadas aqui na fundação que elas tiveram um diagnóstico de câncer que foram tratadas com esquema de quimioterapia antes do tratamento principal que era a cirurgia e a gente vai estar analisando ela a gente está pegando essas pacientes do ano de 2005 até 2011 vendo como que essas mulheres se encontram hoje as mulheres que tiveram a volta do câncer a gente está vendo porque que elas voltaram onde que ocorreu o erro se houve algum erro ou se o tipo de tumor delas era um pouco agressivo em relação aos demais que não voltaram é isso que a gente vai querer estar estudando e você você já tem alguns resultados assim preliminares a respeito desse estudo a gente teve um resultado assim que para o meu trabalho não acabou sendo muito positivo que felizmente poucas mulheres recorreram ou seja a volta do tumor foi baixa aqui na fundação o número de pacientes que a gente pegou a gente está com 72 casos dessas 72 pacientes somente 3 que voltaram o tumor no local onde foi operado então assim o tratamento aqui está sendo bem indicado está sendo bem realizado a gente esperaria um número um pouquinho maior para poder chegar a alguma conclusão mas a gente deve estar aumentando o número de pacientes para a gente poder chegar a alguma conclusão melhor desse trabalho o tratamento está sendo tão bem feito que não tem nem a recidiva a recorrência da doença para você estudar e o que você vai fazer então agora com o seu estudo existem alguns estudos semelhantes que foram realizados no mundo que o pessoal não levava em consideração somente a volta do tumor perto de onde tinha sido operado na mama operada eles levavam em consideração também as topografias próximas da mama que a gente chama de recorrência local e regional então o que a gente pode estar fazendo um pouquinho é estar abrangendo um pouquinho mais essas topografias esses locais próximos da mama como axila por exemplo e caracterizar também como se fosse uma recorrência a gente abrangendo um pouco mais essa topografia a gente tem um número maior a gente já tem 12 casos de recorrência ou seja de volta do tumor nessas topografias e que pro nosso estudo ele é esse número é mais importante do que somente três casos você que é especialista doutor Guilherme então em câncer de mama e está fazendo também um estudo de câncer de mama o que que afinal por que que a doença depois que foi tratada por que que a doença volta o seu estudo acho que talvez vai conseguir responder isso também isso que a gente quer ver é isso que a gente quer ver o que que está influenciando na volta desse tumor é uma vez que a mulher é submetida a um tratamento quimioterápico ou seja ela faz um tratamento quimioterápico antes da cirurgia isso a gente chama de um tratamento neoadjuvante algumas coisas tem que ser levado em consideração na grande maioria das vezes esse tumor por exemplo a mulher que tem um tumor de cinco centímetros que a gente espera que uma vez que ela faça o tratamento esse tumor venha reduzir com isso a gente consiga estar fazendo uma cirurgia mais conservadora só que várias outras coisas tem que ser levada em consideração será que uma vez que esse tumor diminuiu a margem da nossa cirurgia ou seja o quanto que a gente tem que tirar da mama também diminui então alguns fatores de uma marcação pré-operatória bem feita da mama uma análise do patologista bem feita da área que diminuiu para ele analisar toda a área para ver se diminuiu ou não então tem vários fatores inclusive o tipo submolecular que é uma coisa também que a gente está que hoje na oncologia a oncologia molecular ela tem evidência a gente precisa de ver alguns subtipos moleculares eles manifestam diferentes elas têm manifestações diferentes nessas mulheres então a gente tem que estar analisando todos esses fatores para propor o melhor tratamento para essas mulheres para a gente conseguir diminuir o máximo nessa recorrência dessas pacientes doutor Guilherme muito obrigado pela sua entrevista é isso aí é o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para poder melhorar o tratamento dos seus pacientes espero vocês na próxima semana até lá Tchau 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 Tchau